Olá, ARMYs, tudo bem? Os integrantes do BTS são verdadeiramente uma família, apoiando-se mutuamente em todas as maneiras possíveis. Não é novidade que a energia é a mesma quando se trata dos projetos solo dos integrantes, e o integrante mais novo, Jungkook, ganhou atenção após o seu comportamento ao compartilhar as reações de seus membros mais velhos à música. O Jungkook lançou recentemente sua nova faixa 3D com a participação do artista ocidental Jack Arlow. Embora os integrantes estejam sempre ocupados, eles sempre demonstraram amor pelos projetos solo uns dos outros. Em entrevista, o Jungkook ganhou atenção após compartilhar as reações dos integrantes à música. Em particular, os ARMYs não conseguiram esconder seus sentimentos quando o parágrafo começou descrevendo o comportamento do Jungkook quando questionado sobre os membros ouvirem sua música. Quando questionado sobre quais de seus companheiros de grupo já ouviram 3D no momento da nossa conversa, ele cora, esticando a mão para tocar as pontas de suas orelhas vermelhas, falou a revista. Em particular, o integrante mais novo apontou a reação de Yonggi e Nanjion, e como na frase anterior, o Jungkook parecia muito tímido e quase confuso ao lembrar das palavras gentis de seus amigos. Pelos adjetivos e verbos usados, definitivamente não foi uma entrevista comum. Yonggi e Nanjion, ele diz, Pergunta o que eles acharam da música e ele se derrete na mesa enterrando o rosto nos braços em uma angústia teatral e melodramática. Disseram que sou uma verdadeira estrela pop. Ele fala, Quando a entrevista foi divulgada, os internautas não conseguiram superar o texto da entrevista e o comportamento tímido do Jungkook ao revelar os pensamentos de seus dois amigos mais velhos. O Jungkook começou a corar quando falou sobre como seu Nanjion e Yonggi foram os primeiros a ouvir 3D. Considerando a linguagem usada e a forma como o Jungkook foi descrito, definitivamente não foi uma entrevista normal e mostrou um lado mais fofo do Jungkook. O Jungkook fez um anúncio surpresa durante sua apresentação no Global Cities em festival de 2023, no dia 23 de setembro, revelando que ele estaria colaborando com o rapper e ator americano Jack Arlon e seu próximo single 3D. A expectativa cresceu imediatamente para a dupla icônica e o anúncio foi rapidamente seguido por emocionantes fotos conceituais e um teaser do videoclipe recém-lançado. No teaser, o Jungkook e o Jack Arlon finalmente se unem enquanto os dois jogam xadrez na beira da rua. Embora tenham compartilhado apenas brevemente o tempo de exibição no primeiro teaser, Jungkook e o Jack compartilharam mais cenas dos bastidores da filmagem do videoclipe através das redes sociais. Ambos os artistas postaram uma foto de Jungkook usando uma corrente de diamantes do Kentucky, que imediatamente chamou a atenção dos internautas. Além dos detalhes impressionantes e caros envolvidos na confecção do colar, a razão por trás de sua criação fez com que Jungkook usasse ainda mais significativo. Para o colar impressionante, Jack convocou o joalheiro novaiorquino Alex Moss para criar a peça com 61 quilates de diamantes e 560 gramas de ouro branco, de acordo com o Hype Beast. A peça foi encomendada para homenagear o falecido cantor, compositor e produtor americano Static Major, vencedor do prêmio do Grammy, que como o Jack Arlon nasceu e foi criado em Louisville, Kentucky e muitas vezes usava sua própria corrente de Kentucky. Static Major com sua corrente de Kentucky. Enquanto os internautas reagiram ao colar chamativo, alguns fãs notaram que ter Jungkook usando o colar significativo era um sinal de respeito do rapper de Louisville que tinha o Jungkook representando sua cidade natal. Seja usado apenas para foto ou dada ao integrante, os internautas viram Jungkook usando o colar como um gesto atencioso. Em notícias relacionadas, os internautas suspeitam que o influenciador de mídia social, Adson Hei, pode estar envolvido na próxima colaboração 3D. O Jungkook acaba de lançar seu segundo single 3D com o Fiat com o Jack Arlon, provocando reações explosivas dos ouvintes. Em uma entrevista de acompanhamento, o Macanai do BTS compartilhou suas expectativas a respeito de seus companheiros de grupo, a música e algumas anedotas divertidas dos bastidores do vídeo. Os ARMYs já amavam o som da faixa no início dos anos 2000, logo quando os teasers foram lançados, mas após o lançamento da faixa completa, eles também não puderam deixar de lado os elogios ao vídeo. Jack Arlon apareceu com o Jungkook e a química divertida deles apareceu bem na tela, mas os dois artistas não se encontraram durante a gravação da música devido a conflitos de agenda. Na verdade, eles se conheceram no set do videoclipe e se deram bem rapidamente enquanto filmavam juntos. Eu adorei a energia dele, foi realmente ótimo, lembrou o Jungkook. Acontece que Jack Arlon viu o lado as de Jungkook logo depois. Os fãs que conhecem o BTS há um tempo considerável estão familiarizados com a reputação do Jungkook como versátil. Além de seus vocais, habilidades de dança e comando de palco, ele é um homem de muitos outros talentos. Do atletismo à arte, da edição de vídeo aos jogos em todas as atividades que realiza, ele tem a tendência de estar sempre no topo. No set de 3D, o lado genial de Jungkook apareceu novamente, embora em um momento casual e amigável. O cantor contou numa anedota das filmagens, especificamente a cena em que joga xadrez com Jack Arlon. Aparentemente, o Jungkook não sabia jogar xadrez, mas aprendeu ali mesmo no set. Arlon e ele brigaram e o Jungkook acabou vencendo. Curiosamente, alguns ARMYs já haviam previsto esse incidente quando o teaser do videoclipe mostrava os dois artistas jogando xadrez. Mas mesmo aqueles que não previram isso, sabendo que ele acertou o jogo de uma só vez, não era novidade de forma alguma. Foi apenas mais um episódio em que Jungkook foi casualmente a pessoa mais talentosa da sala, mas dessa vez, Jack também foi uma testemunha. Os fãs de K-pop e K-drama abraçaram 200% a amizade entre o ator Yeo Jingo e o Jungkook. Esses dois se tornaram um dos melhores amigos visualmente mais satisfatórios da indústria do entretenimento, deixando os fãs curiosos para saber como eles se conheceram. Em uma entrevista, Yeo Jingo revelou que ele e Jungkook se tornaram amigos através de um amigo em comum que não trabalhava na mesma área. Ouvi dizer que você é amigo do Jungkook. Yeo Jingo disse, sim, comecei a fazer amigos na mesma área. Jungkook é, na verdade, amigo de um amigo e esse amigo não é do ramo do entretenimento, mas foi assim que foi apresentado a ele, através do futebol. Yeo Jingo compartilhou que foi bom conhecer alguém da sua faixa etária e do mesmo setor. Quando percebi que ele e eu temos a mesma idade, meio que me abri com ele muito rapidamente. Por alguma razão, nunca tive nenhum amigo ator da minha idade. Então, sempre me perguntei como seria ter esse tipo de amigo. Falou ele. Yeo Jingo também apontou que ele e Jungkook tendem a se dar bem. Quanto a Jungkook e eu, nos damos muito bem porque compartilhamos personalidades semelhantes. Muitas vezes saímos em cafés, disse ele. E isso está fazendo com que os fãs de Yeo Jingo e Jungkook se sintam aliviados por esses dois terem se encontrado para aquela linda irmandade. Yungin confirmou ao vivo, após terminar sua turnê, que em breve entraria no serviço militar. Naquela época, ele não revelou a data de alistamento, mas disse aos ARMYs que eles se veriam novamente em 2025. Após semanas de intriga, a Big Hit Music finalmente anunciou que o rapper do BTS se despedirá temporariamente de sua terra natal no dia 22 de setembro. A agência do TXT também não entrou em detalhes sobre as funções do ídolo. Em vez disso, ele explicou que nenhum evento oficial será realizado no dia em que Yungin começar seu serviço ou no dia em que ele entrar no campo de treinamento. A última coisa mencionada pela agência implicava que o dever do Bangtan Boy não começaria com o treinamento militar básico, o treinamento inicial que todo recruta na ativa deve necessariamente receber. Todo homem saudável na Coreia do Sul deve ingressar no serviço militar ativo nas Forças Armadas, a menos que as autoridades o considerem inadequado para o combate regular devido a problemas de saúde. Quando isto acontece, é atribuído ao cidadão em causa o serviço alternativo que dura quase dois anos e pode ser exercido como assistente social em diversas entidades. Embora a Big Hit não tenha especificado isso em sua declaração, o The Coreia Times informou que Yungin foi declarado impróprio para o combate. Nesse sentido, Yungin não poderá ingressar no exército, ao contrário de seus amigos de AJ Hope, que hoje se destacam em suas respectivas bases como instrutores de novos recrutas. O Coreia Times indica que o motivo da avaliação recebida por Yungin não foi revelado. Porém, a mídia destaca, postula-se que a atribuição de assistente social seja relacionada à cirurgia que o ídolo do K-pop recebeu para reparar o ombro em 2020 devido a uma lesão que sofria desde 2012, ano em que ele sofreu um terrível acidente. De acordo com um pedido do serviço militar na Coreia, já teríamos a data de retorno do Yungin. O Yungin terminaria seu serviço no dia 21 de junho de 2025. No dia 21 de setembro, Yungin se despediu de seus ARMYs através de uma carta emocionada que postou no Iverse. Na carta, ele agradeceu aos fãs e antecipou seu retorno para 2025. O V está se preparando para realizar um faminte físico e os ARMYs não poderiam estar mais surpresos com o local. O álbum solo do Vila Yover foi lançado no dia 8 de setembro, marcando sua estreia como solista. No mesmo dia, a Big Hit Music anunciou um evento de faminte offline onde os ARMYs poderiam não apenas ver o cantor cara a cara, mas também desfrutar de performances especiais e histórias exclusivas dos bastidores dele. O evento era marcado para 14 de outubro. Os fãs tiveram que se inscrever em um sorteio para ganhar a chance de estar neste evento de fãs, comprando pelo menos uma cópia de Yover. O período do sorteio foi no dia 8 a 13 de setembro e no dia 20 de setembro, os vencedores foram avisados. Os ARMYs que conquistaram uma vaga no evento rapidamente compartilharam seu entusiasmo nas redes sociais. Alguns deles também compartilharam informações interessantes sobre o local do evento. O faminte contará com a presença de 1.400 ARMYs sortudos que ganharam o sorteio, o que significa que o local deve ser de tamanho considerável para acomodar todos eles. Os vencedores relataram que o Vila realizará o evento em um teatro ao ar livre e ainda compartilharam fotos de tirar o fôlego do local para a inveja dos demais fãs. Esta localização pitoresca fica no campus global da prestigiada Universidade Kyung-hei, localizada em Suon. Este vasto campus possui maravilhas arquitetônicas encantadoras, incluindo o Amfiteatro da Paz. Graças ao seu visual, este lugar tem sido um local popular para eventos K-Entertainment. Atores como Song Jong-Ki e Park Bo-Gun realizaram famintes neste local. Grupos de K-pop como Mamamoo e Highlight também se apresentaram ali. Este também é um local de filmagem popular apresentado em projetos. Muitos ARMYs acham que o local lembra a Grécia Antiga e esperam que o Vila apresente um conceito semelhante para o evento. Embora o campus da Universidade Kyung-hei seja acessível para pessoas comuns, a Big Hit notificou estritamente os fãs para não comparecerem ao evento se não forem um dos vencedores do sorteio, por uma questão de segurança pública. O V arrasou com vários conceitos e estilos de moda diferentes enquanto filmava vários videoclipes para seu primeiro álbum solo Lie Over. No vídeo dos bastidores que mostra as várias filmagens do videoclipe do V, uma cena em particular mostra ele usando um suéter rosa de algodão doce, grande e felpudo com listras azuis. Seu cabelo louro, acinzentado, macio e despenteado dá a impressão não apenas de uma fada, mas também de uma era anterior que os ARMYs conhecem e amam. Se você pensou na era de DNA, você é como a maioria dos fãs. Da cor do cabelo grisalho, as vibrações etéreas que ele exala em roupas grandes, é como se 2017 estivesse novamente em alta. Os internautas não podem deixar de elogiar.